Música 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 Eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos os funcionários aqui de Caraíba, que sempre tratam a gente muito bem, com muito carinho. Ao Paulinho e ao Valson, muito obrigada, vocês tenham mais sucesso aqui, e me alegrar que no dia 20 de julho a gente está de volta. Música Música Mais uma vez, dia 20 de julho a gente está de volta, para quem está com muita saudade, eu sei que todo mundo que filmou hoje aqui vai botar no YouTube. Música